Uma ação conjunta das Polícias Penal Militar e uma instituição religiosa entregou brinquedos a crianças em Teoflotone. Comunidades em situação de vulnerabilidade foram então atendidas pela iniciativa. E Fantoni Perso vai contar essa notícia aí. É boa, hein, Fantoni? Em começo, três bairros de Teoflotone foram contemplados com a ação Natal Solidário. Esse Natal Solidário foi promovido por equipes da Polícia Penal, Polícia Militar, também do Corpo de Bombeiros e parceiros. Uma igreja também realizou esse Natal Solidário com entrega de cerca de 600 presentes. Até guardar a caneta aqui, porque agora não precisa anotar mais nada, né? Mas são 600 presentes para as crianças nos bairros. Nós tivemos há pouco na Vila Solidariedade, estamos aqui no Cidade Nova. Daqui as equipes vão para a Vila Betel. Ei, como é que vai, senhora? Tá joia? Ei, ao vivo é uma beleza. Assista a gente todo dia no balanço. Todo dia, graças a Deus. Ei, tá vendo? Menino, a senhora ganhou presente? Ganhou. Ei, tá vendo? A gente se vê todo dia na rede. Tá vendo como é que é, Nicomé? É bem interativa que é a coisa, né? Assim, todos os dias. Tudo bem. Aí o Arley tá aqui conversando com o Zé. E aí, como é que você tá? Tá tranquilo? Tudo bem, meninada? Tudo bem? É, o pessoal não tem jeito, Heitor tá ali com o pessoal da Polícia Penal, todo mundo. E daqui, ô Nicomé, o pessoal vai para mais um bairro fazer entrega de presentes. São 600 presentes que foram confeccionados, brinquedos confeccionados no sistema prisional de Minas Gerais, com outros que foram arrecadados pelos voluntários, os parceiros. Nicomé, ano que vem, ano que vem, o Sargento Ali tá me falando que ano que vem vai fazer. Nicomé, você tem que vir no ano que vem? Tem, no ano que vem ele já comprometeu que ele vai estar aqui conosco, e nós vamos fazer o convite para que ele realmente esteja aqui presente. Na primeira ação? Na primeira ou segunda, mas ele prometeu, ele vai cumprir. Viu, Nicomé? Então, tá faltando você aqui no ano que vem, na ação solidária. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Já está agendado o Fantônia e Peço. Na última semana de dezembro de 2023, se Papai do Céu nos der vida e saúde, estaremos aí, com certeza.